Você Pena Você Pena Você Não Encontra A Solução Tudo Se Tornou Ferida Ninguém Para Estender As Mãos E Te Tirar Dessa Prova De Aflição Vem Voando Sobre Os Pontes Um Anjo Pra Te Socorrer Através Do Horizonte O Sol Da Justiça Irá Nascer E Aquele Que Te Fez Chorar Verá Que Deus Amar Você Vem Voando Sobre Os Pontes O Anjo Pra Te Socorrer Através Do Horizonte O Sol Da Justiça Irá Nascer E Aquele Que Te Fez Chorar Verás Que Deus Amar Você Vem Voando Sobre Os Pontes 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 Vem Voando Sobre Os Glen